Estamos de volta no Antenados na Geral falando um pouco sobre como termos sede e fome de Deus, das coisas de Deus e da Bíblia Sagrada, para conhecer um pouco mais sobre Ele. No último bloco eu falei um pouco sobre beber da fonte e sentir, querer mais dessa fonte. Jeremias 2, 13 fala o seguinte, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram e o manancial de águas vivas, me deixaram e deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas. Está falando um pouco sobre pessoas que bebem de fontes de falsos mestres e ensinamentos, que fazem com que elas tenham promessas vazias, frustrações, e de alguma forma isso apaga um pouco o fogo das pessoas, que querem conhecer daqui a pouco, o cara vai para um lado, poxa, não é isso. Vocês entendem que muitas pessoas sofrem, podem sofrer um pouco disso, elas estão buscando talvez em locais errados e isso dão outro tipo de água para elas. As pessoas estão se alimentando, estão bebendo águas que de fato, Jesus chegou com aquela mulher samaritana e falou, olha, está bebendo essa água, mas vai sentir sede de novo. O que eu quero te dar, tu não vai ter mais sede. Tem muito disso, pessoas oferecem águas que daqui a pouco a pessoa está com sede de novo, daqui a pouco ela vai ter sede de novo, e vai ter sede de novo, e ela vive dessas experiências de ter sede, ter sede, ter sede de novo, e ela nunca vai ser saciada porque não foi oferecida a água correta para ela. Isso é um grande problema para as pessoas criarem relacionamento e quererem mais de Deus? Bom, o exemplo está aí, né? Hoje nós temos muita gente que a gente chama de desagrejados, pessoas que estão sem igrejas. Eu tenho lido muito sobre isso, até pensado em algum trabalho na igreja em cima disso. A gente tem recebido muitas visitas aqui na igreja de pessoas que... Frustradas. É, são pessoas desagrejadas, não quer dizer que elas estão naquele nosso linguajar, que elas estão... Desviadas. Desviadas. Não, é simplesmente se elas estão... Conheceram Jesus numa igreja, determinadas igrejas aí, e começaram a se decepcionar. Por quê? Porque a pessoa tinha fome e sede e percebeu que aquela comida que é dada ali não satisfaz a alma dela. Foi bom, porque ela conheceu Jesus através de alguma coisa, que ela percebeu que existia um Deus, e Jesus usou muito isso. usou muitas técnicas, curou muitas pessoas para quê? Porque as pessoas, através da cura, correram para Jesus. Agora, quando chegava perto de Jesus, ele dava palavra para as pessoas. Preenchia mesmo. Preenchia. Tem um vazio dentro da gente que não tem jeito. E aí nós temos, na maioria, algumas igrejas que fazem algumas coisas, que as pessoas correm, mas quando chegou lá descobre que continuou com sede, continuou com fome, né? Quer dizer, aquela comida, para mim, a palavra comer ali quer dizer assimilar. Ela não assimilou aquele alimento, né? Porque nós, quando comemos um organismo, a gente assimila o que não presta é jogado fora. E fica lá o que é para manter o organismo. E acontece exatamente. Aí a pessoa chega a um determinado lugar em que ela chegou, se alimentou, mas daqui a pouco o organismo diz, olha, isso aí para mim não serve. E aquele alimento ficava só 5, 6% e 90% estava saindo. Aí ela começa a correr. E nós temos hoje um grande número de pessoas que estão nos ouvindo. Pessoas que dizem, olha, eu sou crente, amo a Deus, mas eu não estou indo à igreja, estou assistindo culto na televisão e tal. E Deus tem sido misericordioso. São pessoas, inclusive, que vão para o céu. Vão para o céu, não posso dizer que não. Mas aí há alguma coisa que está errada, né? Nesse alimento que está sendo dado, como está sendo dado que a palavra, o bebê e o comer da palavra. Eu acredito que é a desfuncionalidade do corpo, né? Eu acho que a formação de líderes está muito precária. Faz com que a gente tenha maus líderes que vão promover uma centralização neles ou uma centralização na denominação, na estrutura ou num determinado culto. Vai atrair até pessoas, vai promover gente, vai atrair gente, mas não vai conseguir manter elas de maneira que se torne saudável, como bem disse o pastor Moisés. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo dois pontos de partida para uma vida, né? Ou para uma sequência de uma vida. Na Bíblia existem verdades e na Bíblia existem mandamentos. Verdades e mandamentos. Uma verdade bíblica é Deus ama. É uma verdade bíblica Deus ama. Mas existe um mandamento, amai-vos uns aos outros. Uma verdade bíblica é Deus é santo. É uma verdade bíblica, mas tem um mandamento, ser de santo. Eu penso que tudo que Deus é, Ele deseja que os seus filhos também sejam. E o problema, eu acho que quando a gente atrai pessoas, hoje, é o que o senhor disse que Jesus tinha as promoções de multidão, que fazia milagres, multiplicação de alimentos, e que atraía muita gente pelo interesse, por aquilo que Ele estava fazendo naquele momento, mas Ele também tinha os seus discípulos, pessoas pela qual Ele compartilhava verdades que iam manifestar a transformação do mundo. Que a partir daqueles homens simples que receberam informações profundas, iam mudar histórias de muita gente, inclusive a nossa que chegou até a gente. Então eu penso que, para nós conseguirmos manter pessoas com fome e sede de Deus, a gente precisa de atraí-las pelas verdades, que são Deus ama, Deus é santo, Deus é bom, Deus prospera, Deus enriquece, Deus cura. Isso tudo é verdade, Deus faz. Mas eu preciso de entender também que todos os atributos de caráter que existem em Deus, Ele deseja que exista em mim. Se não há esses atributos de caráter e de valor que existem em Deus, se Ele não nascer em mim, eu não consigo acreditar que essa pessoa vai ter uma vivência de uma vida de uma testemunha aqui na Terra. E, consequentemente, uma dificuldade de uma relação com o Espírito Santo, que promove a Ele essa sede, essa fome, ou essa saciedade dessa vida com o próprio Espírito Santo. Eu não sei se eu consigo ser claro, mas eu desejo, o que eu queria compartilhar e dizer, é para que essas pessoas que estão desigrejadas, mais do que tudo, busquem a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai comunicar a essas pessoas, aquele em quem de fato serão os seus guias, aqueles em quem de fato serão os seus mentores, porque a Bíblia diz que a gente conhece uma árvore pelos frutos que ela dá. Eu sonho com um dia, uma unidade de corpo de Cristo perfeita, onde nós não teremos que perguntar para alguém de que dominação você é, ou me mostra a tua carteirinha. Eu sonho com um dia onde nós mostraremos os nossos frutos, e os nossos frutos serão suficientes para ostentar a vida de Cristo em nós. É isso que eu acredito. Aqui é uma coisa fantástica também. Eu estava vendo com toda essa visita agora, próximo até do Papa em Cuba, depois nos Estados Unidos, e estava tendo aquela... O debate ontem, eu vi alguns reportagens sobre isso, que grande parte da população católica dos Estados Unidos, que sustenta ainda, que mantém um pouco da Igreja Católica nos Estados Unidos, é o povo hispano. Então, tem essa característica da América Latina, contrário aos Estados Unidos, porque diz que igrejas católicas, pela sua liturgia, pelo seu jeito de ser e se apresentar, não é tão atraente contra outras igrejas, mostrar imagens de igrejas evangélicas, né? Com culto, com luz, com tudo aquilo. Mas também eu me preocupo, só voltando um pouco, que a gente falou daquela verdade, bem, vamos tentar preencher as pessoas sendo atraentes em tudo. E olha, eu trabalho com televisão, pensa num cara que gosta de plástica nas coisas. Eu não sou o contrário, a luz, a som, a imagem, eu acho que tem que ter, e tem que ser do melhor. Só que o cara, quando sair dali, o que preenche o vazio dele, não é a luz, não é som, não é fumaça, é o que é falado. É o que é dito. Então, uma coisa que eu gosto de voltar a falar é centralidade na palavra, porque não tem jeito. O cara pode ser abençoado, pode ficar rico dentro da igreja, a família dele vai voltar e tudo. Mas é duro você ver, às vezes, testemunhos de pessoas que falam, poxa, eu fiquei X anos na igreja evangélica e aquilo não me preencheu, eu não achei ali algo que me preenchesse. Porque eu me pergunto, falo, bem, então o cara não foi cheio do meu Deus, porque o Deus que me preencheu, ou o Deus que preencheu vocês, talvez a experiência que vocês tiveram, falo, é impossível uma pessoa entrar numa igreja e ter uma experiência real com o meu Deus, o Deus que me preencheu, e ter esse tipo de atitude. Por que eu estou falando isso? Porque, fora desigrejados, eu quero falar muito sobre pessoas que estão ainda nas igrejas, mas já tiveram algum tipo de experiência e hoje estão se sentindo vazias. Como é que a gente pode falar de pessoas que falam, olha, já fui cheio, já fui atuante, já tive esse fervor, esse primeiro amor, estou ainda dentro da igreja, não sou desigrejado, não estou aqui, estou indo no culto, mas eu não sinto vontade, eu não sinto vontade de ler a Bíblia, eu não sinto vontade de ir para o culto, eu já não tenho aquela vontade como eu tinha antigamente de ir, então hoje se der uma chuva, eu já fico em casa, eu já sou uma real, por quê? Porque eu crio dificuldades para ir para a igreja, vou atrás de desculpas para ir para a igreja, porque o que já me preencheu antes, hoje não me preenche mais. E às vezes não é nem culpa da igreja, a gente está culpando muito o pastor, a mensagem, às vezes é uma igreja que está, às vezes, fervorosa, e tem um cara lá que está vazio, é o diabo, o que nós podemos falar para pessoas que já tiveram um fervor, já foram cheias do Espírito Santo, e hoje estão se sentindo um pouco frias, um pouco largadas? Olha, você tentou aí amenizar a culpa do pastor, da igreja, né? Não, mas é, porque às vezes eu vejo igrejas também fervorosas, e tem um crente lá que não está, e às vezes ele culpa a igreja, porque eu tenho dificuldade de colocar a culpa, a igreja, eu protejo um pouco a igreja, o organismo, só que aí nós temos que entender, essa igreja é fervorosa mesmo, porque a gente pode chegar em determinado lugar, que vê ali o povo caindo, quando a gente vê o pessoal, ah, vai caindo, eu chego em uma camada para pregar, prego um negócio, eu estou vendo um anjo aqui, que um anjo está passando agora aqui, porque o anjo, aí o pessoal cai, aí você vai no outro culto, tem outra camada pregando sobre isso, o pessoal lá gritando, pulando, né? E aí você vê uma igreja fervorosa, cheia de revelação. Cheia de revelação. Mas a vida é o que, então? O que é fervor, né? O que é fervor, revelação? O que é a Bíblia, não é a revelação? De repente, nós estamos defendendo uma coisa que não é aquilo que tem que ser. Por exemplo, a gente, quando a gente volta lá para a igreja primitiva, o povo era fervoroso, por quê? O que eles faziam no culto deles? Qual era o principal objetivo no culto deles? Era estudar as cartas dos apóstolos, eles ficavam ansiosos, era o básico da vida da igreja cristã, certo? Era o louvor e ler... O culto da palavra, ele lê a Bíblia e ele fala, olha, isso significa isso. É, e aí eles liam a Bíblia, passavam a ler, o objetivo principal era esperar as cartas dos... Porque eu vim falar sobre Cristo, aí Paulo está mandando Pedro, Timóteo, então aquela carta viajava não sei quantos meses para chegar ali e ficava com eles três, quatro meses, mandava para o outro, então a vida deles em cima da palavra, de aprender como ficar mais perto de Deus. E quando ele saiu dali, a vida deles era transformada, eles iam praticar a vida dele, e os outros viam na vida dele uma diferença. E o que hoje nós não estamos conseguindo ver, né? As pessoas pulam, 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 pulam na igreja, mas aí que está a vida fora da igreja é o maior exemplo para as outras pessoas que são exemplos ruins. Pessoas que estão ali pulando, pulando, daqui a pouco são péssimos casais, péssimo marido, péssimos filhos na igreja, está tocando, está pulando, fala até línguas, certo? Pastores, certo? Eu já vi pastores que têm visão na igreja, pastor que não acaba o culto, acaba ele não tendo uma visão na igreja, pregando a visão, e o camarada tem empresas e fica enganando pessoas, e eu conheço gente assim. Mas isso que o senhor está dizendo é perfeito. Eu tenho falado muito entre nós na igreja, com a igreja, que é a questão de ensinar. O ensinar, ele é fundamental, porque quando você ensina, porque é proteção, você usa um termo, eu protejo a igreja. O pastor Moisés disse, não, nós, pastor, deveríamos proteger, e é o fato, também protege brigo. Um dia desse eu escutei um amigo dizendo para mim, assim, não, vou cantar numa igrejinha. Eu interrompi, mas ele também disse, igrejinha, você está dizendo por quê? Porque geograficamente é pequeno, ou você está dando um tom diminutivo, desqualificando? Ele disse, não, não, não por isso, porque eu também defendo a igreja, porque Jesus morreu por ela. Jesus disse, a Bíblia diz o seguinte, marido, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, e ao ponto de se entregar por ela. Então, se Cristo amou, eu também quero amar, porque eu sou parte dele. Mas eu acho que, o que é que a gente vai defender? Qual o tipo de igreja? O que é que a igreja que a gente tem que defender, André? Eu entendo que, eu tenho falado muito isso com a igreja, que a questão de ensinar é fundamental. Quando você ensina, quando você ensina, você protege definitivamente. Essa preocupação, às vezes os pastores têm, não, não vai no culto de não sei quem, não vai para ali, não vai para cá. Isso às vezes é uma grande besteira, porque quando você ensina bem, você está protegendo ele, ao ponto dele fazer a sua própria percepção. Quando minha mãe me educou, minha mãe me disse, não anda aqui, não vai por ali, não anda com esse tipo de gente, não se associa com esse tipo de coisa. E isso fez com que ela pudesse me deixar sair de maneira tranquila, sabendo que eu ia dar razões para aquele ensinamento e as lições que ela me deu. Quando você tem um filho pequeno, você não consegue fazer com que você saia de perto dele. Ele depende de você. É uma criança, você guarda as tomadas, você fica em cima dele, você faz cercadinho, você protege, você faz tudo. Mas, conforme ele vai adquirindo um pouco mais de maturidade, você vai dizendo para ele o seguinte, olha, aqui faz isso, não faz assim, não faz assim, ao ponto de que, quando ele aprende, você pode fazer outras tarefas e deixá-lo até livre, às vezes na sala, com a tomada, com uma escada, porque ele aprendeu que aquilo gera perigo, que aquilo pode tornar um risco, que aquilo pode lhe fazer mal. Então, eu entendo que ensinar é fundamental para a descentralização da liderança. mas muitas lideranças querem ser centralizadas e como elas querem ser centralizadas, elas não ensinam, porque se eu não ensino, eu mantenho elas o tempo inteiro reféns da minha orientação, reféns da minha resposta, reféns do meu gabinete, reféns da minha fala. Eu quero aqui, eu quero ensinar os maridos a serem maridos. A Bíblia já está aí dizendo. Eu quero ensinar as esposas a serem as esposas para elas não precisarem o tempo inteiro de retornar, voltar e o tempo inteiro ficar fazendo manutenção de um problema e só procrastinando e não de fato transformando. Eu entendo que, de fato, a fome e a sede é permanente a partir do momento em que o ensinamento é feito de maneira exata e centralizado em Cristo. E, André, o que a gente mais, acho que até comentei isso por aqui, o que a gente mais vê hoje não é as igrejas fazendo as pessoas terem vontade de comer e beber a palavra. Por quê? Porque a maioria das igrejas hoje, muitas igrejas, elas enchem linguiça no culto. É um fast food. É, enche linguiça, né? O pastor começa o culto, eu já até brinquei aqui, começa às sete horas, aí tem, canta cinquenta, aí canta criança, canta adolescente, canta o senhor, canta a senhora, e o pastor, quando vai pregar, ele vai pregar faltando dez minutos para terminar. Aí ele não preparou a mensagem porque ele não foi para preparar, ele foi lá para ser um, para dirigir. Ele não foi lá para ensinar a Bíblia. Para apresentar, né? Foi apresentar um programa, né? É, apresentar. Foi apresentar um programa. E com isso, desculpa, pastor Moisés, eles não participam do culto de maneira ativa, eles assistem o culto. Nada, não. Quer dizer, o pastor vai para apresentar, por quê? Porque ele já tem a igreja pronta. Então, o que ele tem que fazer? No finalzinho, dez minutos, ele chega ali e começa a rosnar, porque, meus irmãos, aí começa a mudar o tom. Aquela palavra de motivação. É, motivação. Porque Jesus salva aí. Meus irmãos, Deus, não sei o quê. Ele começa a falar coisa assim, coisa, o povo que está ali esperando a palavra, está com sede, com fome, precisando ouvir a palavra ali. Aquele pouquinho, né? Só que quando a pessoa começa a perceber que aquele pouquinho não está mais saciando a fome nem a sede dela. E nós temos visto muito isso hoje. A falta de palavra. Nessa última fala, fica concluído de que parece que acho que o nosso problema está um pouco na liderança, né? Também, mas também tem um outro inimigo que não tem interesse nenhum que a gente tenha fome e sede. A gente também tem que pensar nisso. André, quando eu olho para orar, me dá sono. Quando eu abro a Bíblia, meu Deus, bate um sono doido. É só uma questão minha ou da minha liderança? Não. Existe um mundo espiritual que força com que situações aconteçam para que você não ore, para que você não leia a Bíblia, para que você não vá para a igreja, para que você não aprenda. Vamos falar um pouco também sobre isso e como repreender esse capeta. Vamos para o rápido break? Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenado na Geral, falando um pouco sobre como ter fome e sede de Deus e das coisas de Deus. Não sai daí, o Antenado volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.